Oi pessoal, hoje vai ser a noite do hambúrguer e eu arrumei essa mesinha simplesinha, porque metade vai ser o buffet e a outra metade vai ser aqui para comer. As crianças vão comer na mesa de fora, tá? Então aqui eu tenho maionese, ketchup, salame aqui, queijo, tomate, alface, mortadela, pepperoni, o pão, aqui tem a batatinha palha, aqui eu vou botar os hambúrgueres fritos, tá? E vou botar mais um pratinho com bacon e um pratinho com ovo, tá? Eu não botei ainda, porque não tem como, que isso aí tem que ser na hora, que tem que estar bem quentinho. Então essa vai ser a nossa noite de hambúrguer, essa foi minha mesa posta, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam se inspirar, eu acho que ficou bem legal, né? Não coube muita decoração, porque é muita coisa que tem que ir e a mesa é pequena, né? Mas eu acho que ficou bem legal, aí aqui tem a espátulazinha que é para pegar, aqui os salames, as coisas, né? Eu vou botar um porquinho, né? Aqui, ó, para tirar, um porquinho assim para a pessoa tirar, né? Um porquinho aqui para a pessoa tirar, ó, queijinho aqui para a pessoa tirar junto com o porquinho, ó, a pessoa já, o que quiser já, tira no porquinho, vai ficar assim com os porquinhos para tirar, né? O refrigerante também eu vou botar na hora, né? Para ficar bem, bem, coisa, ainda vou botar os copos, né? Mas só para mostrar para vocês mesmo como ficou legalzinho, ó, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou dá aquele joinha para mim e corre lá, se inscreve no canal.